Boa noite, Silvie, uma boa noite a todos. Exatamente o que você falou, tinha um ritual de batismo e recrutamento, parece seleção de emprego para o crime. Aliás, pior, escola do crime, que até confunde com quase que escola de cinema violento, porque eles utilizavam ainda máscaras, máscaras, por exemplo, de séries famosas, outras de filme de terror, para poder se esconder e praticar esses assassinatos filmados e poder ainda recrutar outros jovens para fazerem a mesma atrocidade. Estou aqui com a equipe da CPE, então. Estou com o capitão João Júnior, boa noite, obrigada por vocês terem vindo. A gente sabe que tem outra equipe lá acompanhando esse momento que houve o confronto, mas os três criminosos atiraram para matar também a equipe de vocês. Boa noite. Boa noite. Três indivíduos faccionados, perigosos, todos eles com passagem pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e comandavam a grande região ali de Aparecida de Goiânia, sendo responsável por diversos crimes e crimes contra a vida naquele local. Agora, Silvia, ela deu o exemplo como ela fosse a recrutadora, mas pegando agora a parte do crime. É a dona Moura, uma mulher que inclusive participava desses acontecimentos, desses crimes? Me explica isso, capitão. Exatamente. Ela era responsável, a gente recebeu essa informação aí, que havia um paiol de armas dessa facção nesse local. A gente vê na imagem a quantidade de armamento que eles possuíam, além de colete balístico. Então, confirmando essas informações, a gente foi fazer a verificação, foi o momento que aconteceu o confronto. Essa faccionada aí, ela era a chefe dessa organização, ela que fazia o recrutamento de novos membros, e nesse recrutamento, o cara, para entrar efetivamente nessa facção, ele tinha que passar para esse ritual que você falou, que no caso seria cometer um crime, um homicídio contra os rivais. Então, a facção determinava quem que era o alvo e eles simplesmente iam lá e matavam os demais. O nome dela é Lohane Moura, a gente chamou de Dona Moura porque ela era conhecida no tráfico. Ela é jovem, ela é mais velha. Qual seria a ligação dela com outras participantes dessa facção? Porque esse ritual de gravar era como se fosse um teste, uma prova de entrada. Isso. Sinal de poder? Talvez um sinal de coragem, né? Mas, assim, infelizmente nossas equipes estão preparadas, mas no mundo criminoso aí, ela fazia essa documentação simplesmente para demonstrar poder. Então, esse vídeo mostra exatamente um crime desses, onde eles mataram um indivíduo, uma facção rival, e ela sempre junto. Ela era muito respeitada, era a espécie de gerente dessa facção. É essa da unha rosa aí? Exatamente, exatamente. Ou seja, ela estava ali ostentando a arma, ela guardava esse material, distribuía e demandava, né? O que a pessoa tinha que fazer? Exatamente. Tinha adolescente envolvido? Como é que foi esse confronto? Exatamente. Ela fazia as determinações, fazia toda a parte logística e armamentos, e durante o confronto lá, um dos indivíduos que confrontaram aquelas equipes era menor de idade, mas já ficou internada aí diversas vezes, já tem cinco passagens por homicídios, então era outro indivíduo aí que já é bastante perigoso e já estava há bastante tempo no mundo do crime. Agora, capitão, detalhe para a gente essas imagens, né? Que o nosso mochilinho que estava lá na região de Aparecida, qual que é o setor? O que aconteceu nesse confronto aí? Os três camaradas estavam dentro dessa casa? Como é que foi a ação de vocês? Exatamente. Daí a rua Buriti, no setor Serra Dourada, então, assim, o pessoal estava se escondendo, eles tinham mudado para essa localização e recentemente, e vizinhos estranhando a movimentação, né, chegaram a passar algumas informações. É uma área ali, ó, de certa forma despovoada, mas a equipe CPE, no patrulhamento, na conduta de patrulha ali do 2º Regional, conseguiu localizá-los, tentar verificar essa informação do paial de armas dessa facção e, infelizmente, deu certo para as equipes e os indivíduos aí resistiram à prisão e foram vejados. Capitão? Oi. Pode falar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade Alerta. Olha, uma coisa, eu queria chamar a atenção para um detalhe e vou te fazer uma pergunta específica. A gente teve, Débora, você lembra que na sexta-feira, eu até dei a notícia aqui, foi no confronto com o Giro, uma jovem de 20 anos, trocou tiro ali com o pessoal do Giro, também dentro de uma casa, com dois carros roubados, uma moto roubada do lado de fora e agora a gente tem uma outra, né, jovem também no mundo do crime. Diante das prisões que vocês fazem, eu nem digo confronto, qual é a estatística, por exemplo, de 1 a 10 de mulheres envolvidas encabeçando esse crime aí? Eu não consigo te afirmar uma estatística exata, mas com certeza o crescimento das mulheres no mundo do crime, ela é assustadora. Essa operação diretamente cresce em convívio com esses indivíduos e são facilmente aí recrutadas, cooptadas por essas facções, de uma forma talvez para tentar desbaratinar as equipes. Mas como essa, por exemplo, essa traficante faccionada aí era bastante conhecida já, não sabíamos que era ela lá na casa, mas sabíamos que era conhecida posteriormente após a sua identificação, então ela escolheu o lado errado, né, o lado negro da força. Obrigada, capitão, viu? Um abraço para o senhor, um abraço para a família inteira.